E aí Aquele pique Megazord Ih, peguei o... 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 o árabe Vamos ver se os árabes sabem jogar, mano De qualquer modo... Chaca de pau nos gringos Ih, mano, o maluco é mórriga É mórriga isso? É mórriga Tenho certeza que é mórriga Eu não vi a classe de novo Mas eu acho que é mórriga Ele tá cheio de fome Esse gringo aqui O maluco nem saiu da PT Tá fazendo farm ainda Não sei o que que ele veio fazer aqui Tá cheio de lag, desgraçado Que isso, o maluco é imortal O maluco é Deus O maluco é Deus Ah, não acredita que esse maluco é um daqueles árabe que tem... Milionário, tá ligado? E comprou sete do quinhentos O maluco é Deus Olha isso Ah, na... ah, velho, não E ele não conseguiu me acertar, ele vai ganhar Olha isso, mano, é safado demais Sai daqui, ô safadão Que isso, mano, o maluco é o Deus Olha isso, nenhum golpe, nem stun Nem stun Nem stun pega nele, velho Nem stun Nem stun Vou correr dele o tempo todo Só de sacanagem Otário Vamos ver quem corre mais então Corrido aqui, vem Vem trouxa Vem trouxa Corre atrás de mim Mano, que otário, olha isso Ele ficou parado Ele ficou parado pra me humilhar, velho Não, não, calma aí, calma aí Não consegue, né Ele ficou parado WTF Mano, ele ficou parado Não consegue, né Ele só... tipo, só toca ali Ele botou esse nome aqui, cara Isso aqui deve ser... com certeza é hacker A galera tá falando que é hacker Olha isso, mano Vamos ver se ele desativar o hacker Já era, ele vai tomar Se ele desativar Ele vai ficar o tempo todo aqui Só de sacanagem Música de boss para tudo Que esse aqui é brabo demais O Zestory, pra quem não conhece É um dos boys aqui do canal Os caras, tipo, mais brabo dos brabo E a gente vai soltar musiquinha de boss pra ele agora Agora Chama Esquiva dessa agora, meu queridão Me esquivou Surpresa, motherfucker Nossa, quase que ele pegou no main skill, mano Dei mole Cai na skill dele Ai, ai, ai Tomei tudo Meu Deus, ele vai acabar comigo Já era, vou cair Boa nada Tô vivo ainda, paizão Quer dizer, ainda, né? Nunca desista Eu tomei Ai, ai, quase Sua minha eita, não tomou? Hum... Meu Deus, isso ali lambeu o HP todo Nunca desista dos seus sonhos Vai atrás, vai atrás Carrega skill boa Carrega skill boa Eu vou morrer Não, não vou não Caraca, eu larguei o controle, mano Eu larguei o controle Ele tá devagar Aproveito, Will Meu Deus, quase Que luta é essa? Por isso que ele é o boss, mano Ele é muito difícil Yes! O maluco já matou bastante E agora vem tentar brincar com a gente Vamos ver se Conseguimos levar essa vitória pra casa Vamos lá Ele quer ficar de longe comigo Pode ficar, queridão Que isso? O maluco tem 7 do 500 Você é louco O maluco tem 7 do 500 Maxi boost Olha isso Já era, vou tomar Se vocês não sabem, galera 7 do 500 Maxi boost O cara começa a tomar 1 de dano É isso que tá acontecendo Mas ele tomou gostoso agora, hein Tomou lindo Olha isso Tô pegando o maluco mais brabo do jogo, velho 7 do 500 7 mais brabo do jogo Sou trouxa, eu O maluco tem 7 do 500 O maluco tem 7 do 500 Que é o mais brabo do jogo É só o 7 mais brabo do jogo Escapei disso Ai, escapa Vem, 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 vem pra cá Vem pro imã Mano, o maluco é muito brabo Ele é muito brabo É nível brabíssimo dos brabo Não, não, tomei Soltei esquilo no vento Não vi nada Falta 48 segundos Tô prestando atenção no tempo, galera Não, é ele que lute agora, né Eu tô com mais HP Tirou 1 de life Quando dá pra matar? Meu Deus Olha isso Olha isso, velho É um cara com 7 mais brabo do jogo O cara com 7 do 500 Max Bush Ou seja, quando você bate Vou até tirar 1 de dano desse maluco Ó o Baby Shark aqui Eu tô olhando aqui Solta a musiquinha do Boys aí pra ele Fica nervoso não, é Baby Shark? Quando solta a música ele fica nervoso Ih, ei Eu fui zoar Ai, tomei Caraca, meu irmão Ah, Baby Shark tá brincando comigo, mano Que safado, velho Tá brincando comigo Já era Não Droga Porra, Baby Shark Com requins de crueldade agora, hein Mano, toda vez que eu ver Baby Shark ele tá com mais ponta, é isso? Tem que tirar a forra Se vingar aqui do Baby Shark Por esse cara aqui É Baby Shark Você bateu na gente Agora a gente bate no teu amigo aqui, ó O cara da tua classe Se esquiva aí disso, meu queridão Ai Ei, caiu na skill Só acho que ele conseguiu sair daí, velho Vem agora, vem, vem, vem pro Ima Vem pro Ima Hum, tomou tudo Que lindo Não Meu Deus Eu fiquei na mão dele Sai daí, pai Sai Meu Deus Mano, o cara me deixou com um de life Sai de merda Sai Morri Ah, não Meu Deus Eu dei uma esquiva a mais Fiquei nervoso Fiquei nervoso Fiquei nervoso Deu errado Fiquei nervoso Fiquei nervoso Acabei tomando surra aqui Do gringuinho Safado aqui, mano Fiquei nervoso É porque nessa hora ali Eu tinha que fazer Duas spins Tum-tum Depois esperar Tum-tum E esquivar Aí eu fiz Tum-tum Que brabo, mano Tá, ele É feio, né Gê pra ele Mas Infelizmente agora Eu tomei Na cara que não era pra tomar, mano Fiquei nervoso Um segundo Eu não faço a diferença, cara Como vocês sabem Um segundo Eu não faço a diferença E o Guilherma Fiquei nervoso Fiquei nervoso Fiquei nervoso Fiquei nervoso Fiquei nervoso Que amassou Que eu nem vi, velho O A representou mesmo Verdade Eu ia me vingar de você Aqui por ele Mas Dessa vez não rolou O maluco se defendeu bem O maluco se defendeu bem Pra cacete Tá maluco Mas Vem Se inscreva no canal.